Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Você já leu o capítulo de hoje? Não? Então leia meu irmão, vamos continuar firmes aqui no nosso plano de leitura diária da Bíblia, ok? Você só tem a ganhar se você tiver o hábito de ler a Bíblia, sabia? Como dizia Isaac Newton, há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. E se o produto é bom, compensa adquiri-lo e usá-lo, concorda? Tanto é que Napoleão Bonaparte comentou assim sobre quem lê a Bíblia, ó. Que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram àqueles que refletem nela. E isso é sério. Você sabia que no dia que você gasta um tempo lendo a Bíblia o seu dia não é mais o mesmo? Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade que ele contou assim pra gente Que a mulher dele sabia, em qualquer momento do dia, baseada no comportamento dele, se naquele dia, no começo do dia, ele tinha lido a Bíblia ou não, mesmo sem ela ter observado. Dependendo do comportamento dele, ela dizia, meu bem, você não leu a Bíblia hoje. E ela acertava. E também, dependendo do comportamento dele, ela dizia, meu bem, dá pra perceber que você leu a Bíblia. E ela acertava. E isso não é mistério não. A coisa é a si mesmo. Então, leia em Êxodo sobre a lei do sábado, a lei do tabernáculo e também a lei sobre os artesãos do tabernáculo. Tá bom? Tchau!